Uhul! Hoje a mamãe prometeu que vai me levar no parquinho, que é mais distante, bem legal. Não vejo a hora. Cara, eu tô muito animado. É um parquinho muito maneiro, que dá pra levar o skate, daí eu posso me jogar lá, fazer outras manobras. Uhul! Mãe, tô pronto, tô pronto. Você vai me levar hoje no parquinho, não é? Julian, o que você tá fazendo ainda de sunguinha aqui na sala, meu filho? Eu te falei que hoje vem o pessoal que é do meu clube de culinária. Vai se arrumar, vai, não é pra você ficar assim peladão por aqui. Mãe, que clube de culinária, mãe? Você combinou de me levar no parquinho hoje. Ai, filho, desculpa. Eu me confundi, hoje vem o pessoal aqui. Ah, mãe, não, então eu vou ficar brincando em casa, vou fazer o quê? Vou jogar futebol na sala, vou andar de skate pela sala e vou ficar de sunguinha assim, porque eu gosto, fico relaxadinha e gostoso. Ah, Julian, não vai fazer nada disso. Vê se se comporta, vem as minhas amigas aqui em casa e elas nunca vêm. Ah, isso não é justo, isso não é justo a minha mãe fazer isso comigo. Ela tinha me prometido que ia me levar no parquinho, super maneiro, eu tava ansioso. Então, garotas, muito bem-vindas à minha casa, eu já fiz um lanche e espero que vocês aprovem. Aquele que nós aprendemos na última aula. Ah, elas chegaram? Eu vou lá dar um oizinho pras amigas da mamãe. Quer saber? Eu vou com essa sunguinha mesmo, quem sabe elas não se assustam, acham eu muito chato e aí vão embora. Julian, Julian, vem aqui meu filho. Já vou mãe, já vou. Ai meninas, hoje está só meu filho em casa. Daqui a pouco vem as minhas outras crianças. Ai, eu vou com essa sunguinha, deixar as mulherada bem maluca, vou fazer uma baderna lá, a mamãe vai ver só. Aí ela vai ter tempo de brincar comigo, assim que todas as amigas delas forem embora. Oi mãe, o que foi? Julian, você esqueceu o skate aqui. É mãe, já vou aguardar. E o que você está fazendo de sunga, filho? Oi mãe, de sunga é que dá pra o pessoal observar os meus movimentos, né? Eu estou afim de dar uma dançadinha. Ah, como é que eu vou dançar sem a minha sunguinha? Ah, que lindo, que lindinho, nossa. Você sabe dançar? Dança pra gente ver. Com licença, mamãe, elas estão pedindo, elas estão pedindo. Eu vou dançar, hein? Observem bem, hein, garotas. Tudo bem? Eu sou o Julian. E olha só a minha dança robô. E agora... I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to... Julian Silva! O que é isso? Ah, que fofinho! Que bonitinho! De sunga ainda dançando. Ah, mãe, e daí? Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. E aí, gostaram? Eu danço muito bem, né? Vou dançar aqui a tarde toda do lado da minha mãe. Vai ser muito divertido, né, garotas? Eu vou ficar aqui junto com você. Julia! Você não vai fazer isso não, filho. Vai fazer alguma outra coisa? Deixa a mamãe conversar com as amigas. Ah, caramba! Isso não tá dando certo. Elas tão me achando super fofinho. Ai, eu preciso de um plano melhor. Elas tão gostando dessa minha viagem. Ah, ele é super fofo, tadinho. Ele quer atenção, né? Ah, é verdade. Bom, meninas. Olha, vamos sentar. A minha torta já está preparada. Vocês vão adorar. Fiz um suco natural também pra gente tomar. Vocês vão gostar bastante. E uns pãezinhos de forno. Também uma receita nova. Eu espero que vocês aprovem. Ah, meu Deus. Eu preciso de um plano melhor. Essas mulheres vão ficar aqui a tarde inteira com esse bate-papo. E eu vou perder meu dia inteiro em casa. E não vou poder ir brincar no parquinho. Mãe, mãe. Elas vão demorar muito pra ir embora? Julia, vai fazer alguma coisa, meu filho. Vai assistir televisão. Vai brincar lá fora. Eu não posso te levar no parquinho. Não adianta. Eu tenho que dar atenção pra minhas amigas hoje. Eu te levo outro dia, ok? Desculpa, meninas. Desculpa. Vocês são da classe de culinária da minha mãe, né? Ah, mãe. Por favor. Por favor. Julian, por favor, por favor, digo eu. Fique quieto, gente. É só alguns minutinhos. Você não é tão bebê assim. Deixa de preguiça e vai assistir uma coisinha. Vai fazer alguma coisinha. Brincar no seu quarto. Ai, desculpa, meninas. A demora. É que eu tinha combinado com o meu filho de ir no parquinho. Esqueci que vocês vinham aqui. Enfim, mas... Tudo bem que eu levo ele outro dia. Ó, então. Você se chama Marina, né? É, eu sou a Marina. E você faz aula com a minha mãe? Sim, faço sim. Eu sou o Julian, tudo bem? Tudo. Então, a minha mãe disse que você é sempre a mais lerda do curso. Ela sempre comenta como você deixa ela irritada, porque você sempre termina tudo por último. É muito lenta, é muito devagar. O quê? A sua mãe falou isso de mim? Sim, mas ela sempre pede minha ajuda. Poxa, nunca disse nada disso pra mim no curso. Sempre me elogiou. Ah, mas é o que ela me contou, né? Em casa ela falou outra coisa. Que coisa, não? Isso, isso, isso deve funcionar. Agora ela vai ficar chateada com a minha mãe. Olha, Cláudia, eu posso até ser um pouco lerda, mas não tanto assim. Olha, eu vou indo embora, tá? Tchau. Muito obrigada pelo convite, viu? Mas Marina, já? Você nem provou a torta. Espera um pouco. Ah, que estranho. Julian, o que você falou pra minha amiga? Ixi, nada, mãe. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Não, alguma coisa tá acontecendo. Ah, então, o seu nome é qual mesmo? Ah, eu preciso fazer uma coisa melhor. Ei, você, qual é o seu nome? Ah, eu sou o Julian. É Maria, meu nome. Ó, Maria, você aqui tá grávida, né? Sou, sou sim. Estou esperando o bebezinho. Ah, minha mãe me falou de você. Falou de uma que tava grávida, que era muito faminta, que tava comendo tanto que ia explodir. Deve ser você, né? Porque as outras não são grávidas, nem nada. Então, só pode ser você, né? O quê? Sua mãe falou isso de mim? Eu não acredito nisso. Não é possível. Eu não como tanto assim. Eu tô com um pouco mais de fome. Ei, Cláudia. Eu não tô tão faminta assim. Muito obrigada. Eu não preciso comer sua torta, viu? Eu estou comendo um pouco mais porque eu estou grávida. Olha, eu já vou indo embora. Muito obrigada. Calma, Maria. O que foi que eu disse? Eu não disse nada. Calma. Caramba, eu não falei nada? O que é isso que ela falou que tá comendo demais? Nem sei do que ela tá falando. Poxa, nem provou minha torta. Nossa. O que será que as meninas foram embora? Que estranho, né? Bom, meninas, as garotas tiveram que ir embora, tiveram um probleminha. Eu vou servir pra vocês o bolo. Ah, que estranho elas terem ido, né? É, eu também não sei o que está acontecendo. Hum, está muito deliciosa, Cláudia. Ai, deu muito certo. Deu muito certo o que eu fiz. Ai, meu Deus. Essas mulheres tudo são loucas. Foram tudo embora. Ai, ai. Oi, tudo bem? Você que é amiga da minha mãe também, né? Da classe de culinária dela. Então, ela disse que você cozinha super mal. Bom, ela disse que você... Nossa, tem muito o que aprender, né? Ela me falou de você. Falou que a outra comia muito. E que a outra era muito lerda. Mas de você... Nossa, ela mais falou. Falou que você não tem talento nenhum. Que era melhor abandonar a classe. O quê? Nossa, não acredito. Jura? Que horror. Imagina, sua mãe sempre me apoia. Poxa vida, eu não acredito que ela falou isso de mim. Tem certeza? Ah, sim. E falou que você é a rainha do drama. Cláudia, olha, eu não sou reclamona nem nada, viu? Eu só queria dizer para você que... Não quero nem comer mais essa torta. Apesar de estar gostosa, eu estou indo embora. Muito obrigada, viu? Tchau. Mas já, fica mais um pouco. Não, eu já vou indo. Tchau, tchau. Ué, não entendi. O que será que eu fiz? Será que essa torta está ruim, gente? Que horror. Júlia, Júlia. O que está acontecendo, filho? Todas as minhas amigas estão indo embora. Eu não sei o que está acontecendo. Ué, mãe, eu vou saber. Elas devem estar achando isso aqui um saco, né? Porque é um saco ficar aqui conversando. Comendo essa tortinha, nada a ver aí. O que eu vou saber? O que elas estão indo embora? Talvez elas não estejam gostando, só isso. Ah, pode ser. Ah, que pena. Poxa vida, fiz com tanto carinho essa torta. Ah, quem sabe elas não possam vir uma outra vez, não é? E também se elas forem embora, você pode passear comigo, né, mãe? Ah, filho, é. Mas eu queria tanto que elas ficassem. Muito, muito estranho isso que está acontecendo. Tanta pressa para sair? Ah, e você é outra amiga da minha mãe, né? Você é a Carla, né? Ela me falou de você, Carla. Falou que você também é morta de fome, que só veio aqui para comer. Ela disse assim, é, aquela uma só vai vir aqui para comer. Porque ela é morta de fome, come por três. Você acredita nisso? Que ela falou tudo isso? E ainda vai falar que ela disse que você ia elogiar a comida só para poder comer mais. Ai, que horror. Você jura? É, e sabe qual é o segredo? Ela põe cocô na comida. O quê? Cocô? Ai, que horror, que nojo. Credo, tudo isso, que nojo. Tchau, tchau. Eu preciso ir, tchau. Essa foi embora achando que comeu cocô. Ai, meu Deus, meu Deus, isso está muito legal. Ai, não acredito. Olha, Cláudia, você precisa ser mais higiênica nas comidas que você faz. Não dá para fazer comida assim, não. E outra, eu não sou uma desesperada faminta. Eu vim aqui pela nossa amizade, não só para comer. E elogiei porque estava gostoso. Mas agora, sabendo que você coloca cocô na comida, Deus me livre. Tchau. Isso não é coisa que se faça. Eu ainda estou com medo de passar mal. O quê? Cocô na comida? Não, isso não é possível. De onde que ela tirou isso? Que cocô na comida? Nossa, do bolinho eu fiz com humor. Cuidado. É, só sobrou você, né? É, acho que sim. As meninas foram embora. É, minha mãe disse que você era bem interesseira mesmo. Que ia ficar até o final para ver se pode levar um pedaço para casa. Hã? É, então. Ela me disse isso. Que você era a mais interesseira de todas. Que ia ficar aqui até o final só para poder levar um pedacinho para casa. Nossa, que horror. Claro que não. Eu vim aqui hoje só para poder fazer companhia? Deus me livre. Sua mãe ficou falando isso de mim pelas costas? Credo. Eu que não vou ficar aqui. Por isso que as outras garotas foram embora. Olha, tchau, Claudia. Muito obrigada, viu? Mas eu não sou tão desesperada assim para ficar aqui. E eu não quero nenhum pedaço da sua torta para ir embora. Muito obrigada. Tchau. Calma, calma. Mas o que é que está acontecendo? Por que você vai embora também? Olha, você fica maltratando todo mundo. Falando mal da gente pelas costas. Eu estou de saco cheio disso. Credo. Gente, que horror. Que falar mal dos outros pelas costas. Eu gosto tanto das meninas. A gente faz aula de culinária juntas. Ah, que pena. Foram todas embora. Agora eu não sei nem o que fazer. Poxa, mãe. Já que foi todo mundo embora, né? E você vai ficar com esse tempo livre aí. Vamos lá comigo no parquinho. Hã? Parquinho, parquinho. Que tal? Ah, Julia. Tá bom. Podemos levar você no parquinho. Vai pegar suas coisas. Já que minhas amigas não quiseram ficar mesmo. Não entendi nada. Ah, mãe. Está tudo certo. Vai ver que elas tinham umas coisas melhores para fazer, né? Agora você pode fazer uma coisa mais legal. Que é me levar no parquinho. Olha só. Tá, filho. Tudo bem. Eu estou um pouco chateada. Mas vamos lá, sim. Ok, ok. Vou pegar o meu super skate. Caramba. Não entendi o que aconteceu. Por que elas ficaram tão bravas? Ah, eu sou super gênio. A minha ideia super funcionou. Agora que aquelas malas foram embora, eu vou passear no parquinho. Muito legal. Olha, mãe. Tem um monte de gente na porta. Cláudia. Cláudia. Oi, nós viemos aqui conversar. Ah, eu não acredito que elas voltaram. O que é que elas voltaram? Ah, que saco. Olha, a gente conversou. Seu filho falou mal da gente para você. Alguma coisa assim. Você falou mal da gente para o seu filho. Ele contou tudo para a gente. A gente vai esclarecer isso. O quê? Vocês? Não, garotas. Vocês são as minhas melhores amigas do curso. Eu não acredito que o Julián fez isso. É... Meu Deus, o que está acontecendo? Será que elas estão me entregando? Ah, não. Não acredito. O meu filho fez isso? Ai, gente. Me desculpe. Me desculpe. Julián. Julián. Vem aqui agora mesmo. Você vai ver só uma coisa. Eu não acredito que você fez isso, Julián. Ah, eu acho que me ferrei. É melhor eu sair correndo. Ah, eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito.